Se infeliz nos corre a vida terreal Temos de deixá-la um dia Para irmos logo ao lar celestial Onde tudo é muito feliz Vamos ver Jesus ali, ali Sua santa paz fluir E com ele estar, seu rosto contemplar Grande gosto de escutar Muitos são os males nessa vida aqui Temos de deixá-la um dia Alegria plena vamos ter ali Onde tudo é muito feliz Vamos ver Jesus ali, ali Sua santa paz fluir E com ele estar, seu rosto contemplar Grande gozo de escutar Tchau